Nosso sonho, cinebiografia do Claudinho Buchecha, tá aí disponível nos cinemas e, poxa, que filme legal. Meu nome é Túlio Dias, eu sou escritor, cofundador do Cinema de Boteco. Se você não tá inscrita ou inscrito no canal, muda isso, acessa, ajuda a gente a crescer, a aumentar aqui o alcance do Cinema de Boteco. Se você gostar de livros, eu tenho dois publicados, estão disponíveis na Amazon, o link tá aqui na descrição. Nosso sonho, a gente pode falar que talvez seja realmente o título perfeito pra essa cinebiografia do Claudinho Buchecha, porque ele não apenas fala sobre o que foi a trajetória da dupla, um dos maiores sucessos que a gente teve aí, no chamado Funk Melody, mas fala também sobre nós como brasileiros, nossos sonhos, nossos desejos. E a realização desses dois caras que saíram do nada pra se tornar verdadeiros mega stars da música brasileira é muito inspiradora, lembra um pouquinho Dois Filhos de Francisco. Ainda que Dois Filhos de Francisco vá pra um lado, né, de falar de uma dupla sertaneja, o trabalho que a gente vê feito no nosso sonho, ele pega essa mesma essência, que é a mensagem do cara, do chamado underdog, do cara perdido, o cara que não tem chances de conseguir sucesso e como a vida dele muda pra fazer ele se tornar aquilo que ele sonhava ser. E o nosso sonho faz isso muito bem. O grande lance, talvez, que torne o filme tão gostoso de assistir, além, obviamente, nada disso seria possível se não fossem os méritos mesmo da produção, mas é comunicar com um público carente, um público que muitas vezes se sente realizado e feliz de ver um igual conseguindo aquilo. Então, é muito inspirador ver esse filme, conhecer um pouco mais da história da dupla, que eu não conhecia, fora, né, a época que tocava na MTV, a época que a banda começou, a dupla, né, começou a fazer sucesso. Então, conhecer esse lado mais íntimo do Claudinho Buchecha foi muito legal. Mas vamos lá, então, pras considerações aqui sobre o que eu via do filme, que vale a pena você assistir e prestar atenção. A gente reclama muito, em alguns filmes, da questão da exposição. Ao invés de deixar o público pensar e entender o que está acontecendo, o filme, através de diálogo, principalmente, ele deixa claro, né, o que está se passando ali. A gente tem um exemplo, se eu não me engano, no Crepúsculo Lua Nova, acho que é no Lua Nova, que tem uma passagem de tempo, que é brega, né, que a Bela está lá no quarto dela e o tempo vai passando, assim, os climas do ano vão passando, né. Eu acho zoado, acho zoado, acho mal feito. Mas o nosso sonho, ele faz de um jeito que me chamou muita atenção. A esposa de um dos personagens, do Buchecha, né, ela recebe vários cartões, cartões postais, dos lugares que a dubla estava fazendo show. E eu acho que esse momento é lúdico, assim, é muito bonito. A gente pode falar que, ah, mas é exposição também, não sei se eu concordo, porque funcionou, cara, funcionou muito bem, sabe, porque é um detalhe ali dentro da narrativa, ou seja, ela recebe o cartão, ela está olhando o cartão, ela vai passando o cartão, né, cada hora vai trocando. Eu achei isso uma sacada muito legal. Tem algumas coisas que, não sei se é porque o material foi cortado, não sei o que aconteceu, mas a relação do Buchecha com a esposa tem um momento em que existe um certo distanciamento, pelo menos foi a impressão que eu tive assistindo o filme. Existe um distanciamento entre os dois, depois que eles já estão casados, e é como se ela estivesse brava com ele. Quem é casado sabe, quem é casado identifica esses momentos, né. Provavelmente o Buchecha fez alguma coisa que incomodou ela, era as viagens demais, era a relação com o pai, enfim, não sei. Mas ela parece brava. E o filme, ele não explica o que aconteceu. E a gente pode considerar duas coisas, né. Como um problema, afinal de contas, é uma informação que a gente tem em cena, a gente não sabe a origem dela, porque de algo super apaixonado pra se tornar algo mais fechado, então assim, algum motivo aconteceu. E o outro, o que eu quero acreditar e o que eu levo ali em consideração, é que da mesma forma que teve essa passagem de tempo, o relacionamento sofreu aquele desgaste natural, né, por conta das viagens, da distância, e é isso, né, que essa cena mostra. Eu mencionei a questão da briga, né, do Buchecha com o pai. Isso é algo que eu gostei também no desenvolvimento do personagem, porque o Buchecha é o tempo todo o cara pé no chão, o cara que acha que ter uma CLT é o que vai deixar ele bem sucedido, fazer ele ter uma vida boa, e ao mesmo tempo ele tem as referências ali do pai, que é alcoólatra, é alcoolista, né, na verdade, desculpa, e é um cara que vivia da música, mas com esses problemas aí, com bebidas. Então a relação dos dois tem um lance bem interessante, assim, bem forte, acho que fortalece bastante, né, o desenvolvimento do personagem. Por fim, vou falar do Claudinho. Avaliando pelo filme, tá, eu não pesquisei pra saber o quanto do que a gente vê no filme aconteceu do jeito que a gente vê, mas a impressão que tem era que, de fato, era um cara iluminado, fora de série, um cara com o sonho, né, então, assim, o sonho de ter uma vida melhor era de todos, mas o sonho de fazer sucesso através da música era do Claudinho. O jeito dele, humano, né, de cuidar, de acolher todas as pessoas, de falar umas coisas meio proféticas, é arrepiante, bonito, e torna ainda mais especial essa história da dupla. com todos os conflitos, né, de natural de uma dupla, de quem trabalha com música, mas a relação de irmandade, né, dos faixas, acho que foi muito bem retratada. É outro ponto muito positivo do filme. Então, é isso, nosso sonho, filmaço, eu, esse ano, a gente viu aí, em sequência, né, Ângela e nosso sonho, dois filmaços nacionais. Tô feliz, não vi o Retratos Fantasmas ainda, mas tô bem feliz aí de ter visto esses filmes na mesma época. e vamos torcer pra ter mais alguns grandes lançamentos do cinema nacional ainda em 2023. Grande beijo pra você, deixa aí agora seus comentários, quero saber a sua opinião, o que que você achou de nosso sonho. Beijo e até a próxima. Tchau.